Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Finalmente temos acesso aos spoilers do capítulo 362 de Black Clover É um capítulo curtinho, mas é um capítulo incrível Então, sem mais enrolação, deixa o likezão e bora para o vídeo! O título do capítulo é 500 Anos de Solidão A magia de selamento de Nero apenas sela as feridas e a dor recebida até este ponto E se ela for derrotada, o feitiço será desfeito Night, ou Magna, não fica bem claro Grita que Nero precisa se separar de Henry e Gordon Charme grita, o que você está fazendo? Então, ataca Danatio Alguns paladinos receberam uma segunda magia de luz Danatio obtém a versão purificada do demônio supremo Baal e a magia atmosférica Então ele diz, os poderes invisíveis irão julgá-los Enquanto Danatio está derrotando os membros dos touros negros Seckle pensa, pare! Os amigos que me salvaram! E nesta hora ela se lembra de 500 anos no passado Por 500 anos, Seckle viveu apenas para a solução É muito tempo, o suficiente para partir o coração de alguém Ela não poderia ter suporrado isso na forma humana Então ela não se importava se morresse após a missão Ela não tem apega ao mundo sem Lumiere Ou pelo menos era assim que ela pensava Lumiere então diz a ela 500 anos, muito obrigado pelo seu serviço Seckle De agora em diante, encontre a felicidade com seus amigos desta época Seckle, então pensa em Asta É sua culpa, você é a razão de eu estar viva De eu ter amigos e de ter o meu coração de volta Eu não posso fazer isso sem você Danatio então declara Desta vez acabou Porém, neste momento Asta chega e Danatio já sente a pressão E Asta então diz Todo mundo, muito obrigado E galera, como eu disse, este capítulo foi curtinho Esta foi a última página e é o fim do capítulo Aparentemente, no próximo capítulo teremos Asta vs Danatio Dito isso, não esquece de deixar o seu likezão Queria um pouco mais de Black Clover Porém, vamos ter que aguardar a próxima semana Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus